E aí, bem, testei acho que uns 4 ou 5 emuladores e infelizmente o único que funciona bem para o meu computador é esse. E, jorei tudo isso aqui e não tem como trocar o idioma. Então, vou encontrar aqui, aparecem essas coisas, mas nada de idioma. Então, se eu quiser jogar, mesmo a Ron falando que é em espanhol, eu tenho que mudar o negócio aqui, né? O idioma do emulador, para estar em espanhol. Eu vou ter que jogar em inglês, querendo ou não. Bebem controle, controle eu já coloquei do jeito que, coloquei? Não, não coloquei do jeito que eu uso, que coisa. Tá, dá um cancel aqui. Save options, não. Eita, download, download, só tem download aqui. Desinstalar, tá, cheats, erros, screenshot, não. Vai ficar difícil, né? Vou aumentar aqui um pouco. Não sei se é comparado ao outro aqui. Esse tá melhor, né? Vou fazer um... Esse faz... Tá melhor. Ah, tem que usar o mouse, caramba, esqueci disso. Uai, qual é o... Qual é que tá programado pro A aqui? Controle. Hum... Espaço. Aí tá melhorzinho, né? Vamos até a briga lá. Só pra ver se tá melhor mesmo que o outro. Colocar SSS mesmo. Ok. Mal do meu cachorro? NNN. Nom do meu gato? TM. Sim. É, tá bem melhor. Querendo ou não, esse é bem melhor do que o outro. Tem um PC ferrado nisso, né? Eu queria trazer jogo de... Playstation, é... Dream Quest, mas... Não tem como. Aí, ó. Som tá bom. O ruim é que tem inglês. Aí, tá melhor. Tá sincronizado. Coisa que no outro que eu testei. Tava ruim. Não tá tendo os bugs. É, ter que usar esse É, vou usar isso aqui mesmo